Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Falcão convence reforço a assinar com o Santos e fica próximo de fechar contratação. Peixão decidiu fazer de tudo para ter um elenco melhor no Brasileirão 2023. A diretoria do Santos decidiu investir em contratações para qualificar o grupo pensando no início do Campeonato Brasileiro. Falcão tem usado seus contatos e a credibilidade no mercado para acertar com jogadores pedidos pelo treinador Odair Helman e estão dentro do orçamento financeiro do clube paulista. Rueda sabe que o elenco é bem limitado e a urgência surgiu ainda mais após a equipe ter feito um campeonato paulista sofrível, perdendo muitos pontos e não tendo uma boa atuação em campo. Por outro lado, os dirigentes e a própria comissão técnica entendem que a situação vai chegar com as novas contratações e também com o retorno de Soteldo. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Ainda sobre o mercado da bola, quem está mais próximo de defender as cores santistas é o zagueiro Lucas Merola, de 27 anos. O defensor foi oferecido ao Peixão, que gostou das suas características e viu a necessidade de trazer alguém para a posição. Com o aval de Odair, uma proposta já foi sinalizada e o Santos recebeu o sinal verde. O defensor topou vestir a camisa santista, ficou empolgado com o projeto do alvinegro praiano e o negócio tem grandes chances de ser oficializados nos próximos dias. O Santos ofereceu um contrato de quatro anos e o salário que gira em torno de 250 mil reais. Falcão agora tenta resolver as últimas pendências para realizar mais uma contratação. Lucas Merola é muito bom no jogo aéreo, tem boa condução de bola e também sabe preencher muito bem os espaços. A torcida do Santos entende que o sistema defensivo é um dos pontos fracos, tendo em vista que os jogadores da posição, inclusive o Maicon, não estão vivendo um bom momento. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.